Existe ou não existe isso o filme fotocromático? Eu sei a resposta dele já. O filme não existe, existe a tecnologia, a fotocópia, o fotocromo, isso aí vem do metal, que é o cromo. Então se você pegar o filme fotocromático, não existe. Agora surgiu no mercado aí que você consegue deixar escurecer à noite, como se fosse uma lente de transição ali. Mas isso não vai pegar, porque o produto é muito caro e à noite quando você precisa ir para a cidade vai ficar claro. Quando ele recebe sol ele fica tipo um G20, um G35 e quando está sem energia solar ele fica transparente. Isso seria a fotocromia, né? Sim, não, isso é, na verdade esse é o fotocromático, mas a fotocromia ela é patenteada pelas lentes de transição. Então vidro é uma coisa, poliéster é outra. Então o efeito fotocromo vem dos produtos metalizados. Então se a gente pegar todos os produtos metalizados, metalizados, semirrefletivos, esse produto ele faz a cópia de uma imagem, uma parede, um banco do carro, o metal da tinta ali, da pintura do carro. Então se eu colocar, por exemplo, um produto metalizado de uma marca num carro branco e num carro preto, vai ficar diferente. Por quê? Porque ele fez aquela foto. Como o produto tem cromo na composição, ele faz a cromia. Então isso é a fotocromia. Então todos os produtos espelhados, eles são, eles têm uma tecnologia de fotocromia. Isso faz com que enxerga por dentro mais claro? Não. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Enxergar por dentro mais claro é qualidade de película, é outra coisa. Matéria-prima, né? É, então o filme fotocromático não existe, mas a foto, a tecnologia fotocromia existe das películas metalizadas. Mas não faz muito sentido na, na, pro carro, né? Isso, não tem nada a ver aquele negócio de escurecer, isso aí, isso aí é fotossensibilidade. Então calma aí, calma aí, vamos, vamos desmistificar então. Então como é que vou, ah, então calma aí, vamos pegar o Henrique no pula? Como é que você me explica aqueles vídeos então, que a galera grava por fora, tudo escuro, vem por dentro, parece que nem tem filme. Ajusta aí. Como é que, explique-se agora Henrique. Isso aí é o mais legal de todos, isso daí eu fiz no começo, em 2017 eu tirava foto por dentro pra poder fazer esse marketing aí. Até que a Lumar falou, Henrique, você não pode fazer isso. É, tá errado porque o que faz isso é o celular que tá fazendo isso aí. É, eu tenho um contraponto, mas pode te concluir, pode te concluir. Então, o olho não faz, a olho. É, quando a gente entra, por exemplo, num quarto escuro, é, na verdade você entra num quarto escuro e apaga a luz, aquele brilho daqui a pouco começa a corrigir. O celular faz isso com tecnologia. Então quando você tira uma foto ou um vídeo dentro do carro, aquilo, aquele G5 fica muito claro por dentro. Muito claro. É o ajuste de brilho, é o, exposição que chama, né? A exposição, tanto é que se você pega um aplicativo de foto, você trava a exposição do celular quando você entra. E ele não... É, eu fiz um vídeo já mostrando com a exposição aberta e com a exposição fechada, é completamente diferente. É, eu acho que tem esse efeito nos nossos olhos também, né? Isso. Só que não tem a mesma eficácia do efeito que dá no celular. É, a nossa íris faz essa correção, pra chegar só até o ponto de enxergar. É, sim. E o celular faz o que quer. Então, isso é totalmente fake, totalmente errado fazer esse tipo de marketing aí que o cliente vai colocar e não vai ficar do que jeito. Assim, eu faço isso, mas eu acho errado falar que é transparente. Eu sempre, não sei se você já viu meus stories, eu falo assim, ó, visibilidade interna é muito boa, porém o celular tem ajuste de brilho. Eu dou sempre aquele pontinho, né? Porque, assim, vamos falar de marketing, a película tem uma boa visibilidade. A única maneira da gente mostrar isso pro cliente num vídeo é fazendo isso. Então, não é totalmente errado. Agora, aqueles caras que falam assim, o meu estufismo é transparente de dentro pra fora. É, o cliente tem que perguntar. Cara, mas é muita gente falar, a gente até comentou isso no grupo, né? O problema é que, assim, você precisa falar a verdade porque o marketing tem que executar o que é a verdade, porém a galera busca o que não é a verdade, né? Essa é a questão, né? Mas também fazem o marketing também do que não é a verdade, né? É, então, porque aí a galera aproveita que tem uma galera buscando foto. Mas isso é em todos os segmentos, né, cara? É, isso aí a gente tá chovendo no molhado, né? E às vezes não é o cara, né? Às vezes o dono da loja não tá fazendo a maldade. Tem muito que fazer a maldade, às vezes até de grandes lojas. Mas ele vai no que o fornecedor falou pra ele. Também, sim, o fornecedor, às vezes, o distribuidor vendeu dessa forma pra ele, né? Então, ele pegou e... É, ele vende disso e ele não tem a... Ele não tem o filho da venda técnica e ele fala aquilo que ele ouviu. Então, acaba... Ele é técnico em acessórios, né? Ele é bom em alto-falante. O filme não, ele não estudou isso. Então, você passar isso pra um cliente, aquilo que o cliente viu viraliza muito rápido, né? Sim. Rapidinho, um fala pro outro e os caras querem. É, a mentira, a mentira... Pô, mas a lei mudou, a lei mudou, a lei não mudou nada. Então, tem essa... É muito rápido. A mentira... A mentira pro pagamento... Muito rápido, né? É muito rápido, né? Tipo, é triste falar isso. Mas você é profissional, instrua o seu cliente corretamente que só tem a ganhar com isso. É isso.